Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você achou do Pokémon V Mark Zane de Jutsu Kair, Cicatrizes da Isis Vasconcelos E aí regimos a música Beleza of Us que ela fez naquele drop lá, então vamos lá 3, 1, play! Acho que isso tá bom Composição com SHINee Isis Vasconcelos do Mark Zane Nasce quase sem magia dentro da minha família Eu e minha irmã rejeitadas Quero ser mais da minha vida Vou se arrepender um dia Quando eu comando essa casa E eu sei que vão me atrasar Mas não me importem tudo vai mudar E eu já sabia que essa hora é chegar Meu pai tentou nos matar A minha irmã morreu E eu juro que eu vou Acabar com tudo Energia zerada hoje Me deixando mais parecida Caraca, ela é muito foda Eu não me esqueci Essa família imunda Esse cloro destruiu Cicatrizes do espelho Não me deixam esquecer Da destruição que eu preciso fazer Ah, quando a chuva cai Maldições não poderão me atingir Ah, o que o vento traz Quando esse vazio o autor irá sucurar Caraca, velho, olha isso Me tornar igual em mim Um monstro sem restrição Vocês nem fizeram assim Cicatrizes na minha face Mostro com grande É um ódio de maqui Então vamos começar Pai, você vai morrer aqui Um clã com trauma te matar Se estremem, pois eu tô lembrando ele Morreu com facilidade e verdade não Ou então ainda te restou Eu não tenho coração Se é isso que busca aquele merda já levou Desculpa, repita de novo O que você disse mesmo É que eu tô chocando sua cara Não deu pra te ouvir Todos não acreditou Como uma maldição voltou Pra ser que nem ele que ainda faltou Novidade Dentro do combate Esvaziar A minha mente precisa limpar Se eu quiser igual ele ficar Você é só rápido então só tirar Isso você não tem nada Deixa-me esforçar Eu só tremo e eu torci Então por que no seu fim Você treme diante a maqui E a dor me explica Caraca, velho Muito foda, mano Caraca, velho Olha isso, mano Muito foda Quando a chuva cai Maldições não poderão me atingir O que o vento traz Todo esse vazio a dor irá suprir Isso alcançá-lo então Pra me tornar igual ele Um monstro sem restrição Vocês me fizeram assim Cicatrizes na minha face Mostram com grande é o ódio de maqui Caraca, mano A Isis arrasou na música, mano Ficou muito foda Caraca, mano Ficou muito foda, velho Muito foda mesmo A Isis arrasou na música, mano Ela arrasou Muito foda Então, esse é o vídeo de gostar Deixe o like, compartilhe esse vídeo, ok? Ative o sininho Se tu dá like e ações Eu mais fui Tchau